Oi estrelinhas, tudo bem com vocês? Hoje o que me trouxe aqui foi um assunto mais sério que eu recebi por e-mail e resolvi conversar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que interessa muita gente porque todos nós vivemos essa situação mais cedo ou mais tarde e nós temos que encarar porque não tem escapatório, que é a morte. E é um assunto que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de encarar porque a gente vive como se a gente não fosse morrer nunca. E essa pessoa que me escreveu disse que está com uma mãe muito doente que sabe que eu perdi a minha mãe há pouco tempo e quer saber como foi que eu passei por este momento. Então, primeiro não existe uma receita, ninguém tem uma receita. Ela queria saber também como se preparar para este momento. Não existe como se preparar para este momento. Não é uma coisa que você pode falar assim Ah, quando acontecer comigo eu vou reagir assim ou assado. Até porque não é uma viagem que você se programa, né? Eu vou fazer a mala, vou deixar tudo prontinho para que quando acontecer eu possa reagir desta forma. Eu vou contar um pouco como foi o meu processo para que de repente possa esclarecer como foi para mim, tá? Eu quando eu era criança, eu tinha uns 3 anos mais ou menos quando eu presenciei a morte pela primeira vez bem de pertinho. Eu morava num prédio onde hoje é a sede do metrô em São Paulo e eu estava com meu irmão, meu irmão tinha 5 anos e eu tinha 3. E eu fui chamar o meu avô, italiano, carcamano, o seu Giuseppe eu fui chamar ele para... Eu estava com meu irmão e nós fomos lá falar com ele para acho que era hora de almoço, alguma coisa assim não me recordo os detalhes, eu só tinha 3 anos e a última frase que eu ouvi dele foi que ele queria tomar uma sopa de fubá e ao se levantar ele teve um infarto e eu só lembro de meu irmão e eu descemos a escada correndo para chamar meu pai e meu avô morreu. E naquela noite, nos dias seguintes, eu me lembro de ficar andando de mão dada com a minha mãe, eu era só um bebezinho, uma criancinha com medo que ela morresse ou que eu morresse e se ela morresse, eu queria que a gente fosse juntos porque eu não queria ficar sem ela de jeito nenhum. Conforme os anos foram passando eu passei por várias situações de perdas, né? Meu primo, quando eu tinha só 13 anos vítima de um motorista bêbado e imprudente a minha avó, alguns dias depois e outras pessoas foram indo assim na minha vida me deixando aqui, né? pessoas importantes como minha outra avó minha tia, meu tio enfim, a gente vai perdendo as pessoas do longo do caminho amigos e não tem como você prever isso mas a coisa que eu mais temia era perder meus pais sempre foi, claro, eu não tinha filhos ainda, né? mas eu tinha muito medo desse momento e eu me lembro bem que quando eu perdi meu primo eu fui com 13 anos quando eu tinha 14 eu acho que eu nunca vou esquecer não sei porquê mas eu me lembro de escrever num diário que eu gostaria de ter nascido órfã porque eu não queria passar pela experiência de perder meus pais porque eu já sentia que a dor seria uma coisa indescritível inimaginária apesar das brigas imensas que eu tinha com a minha mãe com meu pai porque eu era uma adolescente do capeta hoje eu sei disso meu pai sempre dizia até hoje meu pai diz que ser meu pai foi uma missão porque realmente eu fui uma filha muito difícil bem como minha avó minha avó que também era italiana falava eu era uma menina de veneta eu era da pavirada mesmo sabe meu pai me chamava até de ardida como pimenta porque eu realmente eu fui do caramba mas enfim isso não veio ao caso meu assunto foi esse e eu tinha muito medo desse momento assim e cresci com esse medo e recentemente eu perdi minha mãe e quando eu perdi a minha mãe eu esperava todas as reações do mundo todas menos a que eu tive que foi nenhuma nenhuma eu sempre imaginei que quando eu perdesse a minha mãe a primeira coisa que eu fosse fazer era ligar pra minha irmã gritar chorar me jogar no chão gritar com Deus brigar com o universo eu imaginava mil maneiras que eu fosse reagir assim sabe eu imaginava mil formas e nenhuma delas aconteceu nenhuma quando meu irmão me ligou de São Paulo eu moro em Curitiba hoje quando meu irmão me ligou e disse assim Cláudia a mamãe se foi e eu perguntei pra onde ele respondeu você tá entendendo a mamãe morreu aí eu falei tá bom e desliguei o telefone eu não gritei eu não chorei eu não fiz nada eu fui até o quarto sentei do lado do meu marido que tava com o meu cachorrinho não era o betelé não era o reboque sentei na cama dele sentei na cama do lado do meu marido e falei minha mãe morreu meu marido ficou olhando pra mim porque ele também esperava uma reação minha pegou o telefone falou pra ele quer que eu ligue pro Diego meu filho que mora aqui porque o outro mora fora eu falei quero ele ligou pro meu filho 15 minutos meu filho tava aqui esperando me ver assim devastada eu tava sentada no sofá parada olhando pro nada meu filho perguntou se eu tava bem acho que falei que tava que tava eu não lembro mas eu acho que eu entrei numa dimensão paralela que eu não consigo explicar eu acho que eu de alguma forma eu eu não sei se eu tava em estado de choque eu não tava em mim sabe tipo é como se eu eu tivesse ausente da situação eu sei que no dia seguinte às 5 horas da manhã eu levantei dirigi até São Paulo que são 450 quilômetros dirigir eu dirigi a estrada inteira não abri a boca não falei nenhuma palavra fui direto pro pro velório meu pai quando eu cheguei lá ele falou pra mim vem ver como mamãe tá bonitinha eu não quis chegar perto mas ele praticamente me empurrou pra chegar perto aí eu fui coloquei um dinheirinho no do lado dela porque ela sempre me pedia dinheiro e eu coloquei um dinheirinho nela assim sentei as pessoas vinham falar comigo gente eu não sei sabe é uma sensação hoje eu olho pra trás ela foi cremada depois quando desceu o caixão as pessoas aplaudiram um dia seguinte bem cedo eu peguei o carro e dirigi de volta os 450 quilômetros e a vida continuou eu penso nela todos os dias mas é como se não tivesse acontecido é como se ela eu acho que é daí o ditado sabe que mãe não morre nunca eu não sei explicar é como se ela não tivesse morrido eu sei que ela morreu eu sei que ela não está mais aqui mas é como se no meu coração sabe na minha na minha mente ela estivesse sempre por perto me protegendo eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo mas eu acho que o amor de mãe é uma coisa tão forte tão concreta tão profunda tão dentro assim da gente que não desaparece sabe com a simples separação de universos assim de planos ele simplesmente ele perpetua pra mim ele não não acabou eu só não tenho ela fisicamente aqui comigo mas é como se se ela tivesse eu não sei bem explicar não sei bem explicar então eu não sei se eu posso ajudar você que me escreveu eu só acho que amor de mãe não morre sabe não morre ele é eterno mesmo talvez seja seja isso sabe se você amou sua mãe a vida inteira você vai continuar amando vai continuar sentindo esse amor porque é muito profundo é muito verdadeiro é o amor mas amor de mãe é tudo e se você acredita em Deus acho que tudo tem uma hora hoje eu agradeço muito a Deus por ter tido uma mãe por 55 anos da minha vida que sorte que eu tive que sorte obrigado meu Deus por ter tido essa oportunidade de ter nascido com esta mãe e luto é uma coisa que faz parte da vida perdas fazem parte da vida mas pra mim ela continua aqui eu acho que quem ama as pessoas assim quando a gente ama muito uma pessoa não sei se não precisa ser mãe pode ser pai pode ser filho mas eu acho que o amor não morre com a separação ele continua vivo beijo